Amazon Beach Amazão Beach Do norte pro nordeste, centro-oeste, sudeste até o sul Amazão Beach agradece, esse país do celeste blue Levando alegria, nossa canção no ar De noite ou de dia, só pra vocês, vamos cantar Nosso som se espalhando, todo mundo está dançando Essa música tocando, é Amazon Beach Nós cantamos o amor, transmitimos o calor Que emana da energia, Amazon Beach Isso é Amazão Beach Segura, Manaus Mas força vai lá, vai lá, vai lá, vamos Tocamos pra você Dançar, cantar e ouvir No rádio ou na TV Sempre estaremos aqui Levando alegria, nossa canção no ar De noite ou de dia, só pra vocês, vamos cantar Mas o som se espalhando, todo mundo está dançando Essa música tocando, é Amazon Beach Nós cantamos o amor, transmitimos o calor Que emana da energia, Amazon Beach Amazão Beach Amazão Beach Amazão Beach